Comunidade betano ameaçado, tamba corrente, mota, ayasa, no mota, carraúlum, sobu, barrazen, proteção. Condição e se preocupa, samba, sefisucu betano, Filipe de Araújo, no uso do Ministério Relevante, a tofote medidas imediata, onde salva a comunidade, sefis, família, atusrua, o se aldeia loro, no leuai, o seira de plantação e a tos nonatar. Tuirnia, banheira o Ministério Relevante, la halo intervenção imediata, corrente, mota, mosse, ameaça, comunidade aldeia bemetan e suco betano. No. Oite-eu! Oite-eu! A comunidade de Carlito da Costa Mós, que o governo agora, no governo da CIA, soluciona o problema que a comunidade de Betano enfrenta. A comunidade de Betano Jean se tornou a comunidade de Betano. Antes da comunidade Atos Tolu, aliás, colocamos com vítima inundação que se correnta mota laglou, também morreu em proteção. Na estrada ligada em Suku Fahinehan, Nobu Pesusu, posto Fato Berlího, Moscou, causa que se muda para acontecer em município Manufahui. O condição natural nesse foi impacto para distribuição material eleição parlamentar e a lorada no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. José Manufahui, Mariano Martins, RTT. Oi, telespectadores, já teremos uma informação atualizada no Factwise, que está a lua inscriver. Não deixe de botar uma notificação ou de fazer um comentário no Fahinehan, no Média Celo.